O Crediário está repaginado e ganhando o mundo. Entendo o BNPL e o Pix parcelado, agora no Cashless. Recentemente tem crescido muito a popularidade de novas formas de parcelamento. Aqui no Brasil isso já é comum, a gente está acostumado, tem o parcelamento no cartão, tem o Crediário, mas o mundo está descobrindo que isso também existe, isso não era tão comum fora do Brasil. E aí a gente começou a ver não só o crescimento dessas novas modalidades digitais fora do mundo, então assim, o mundo descobriu o parcelado já na versão digital. E o Brasil está seguindo a tendência digitalizando suas versões físicas de parcelamento como o Crediário. Então a gente está vendo agora que cresceu bastante, isso é bom porque o consumidor tem mais opções, mas tem uns números aí que chamam a atenção para a gente ver como isso é um fenômeno que é o momento, que está popular. Então a gente pode ver que existe uma estimativa de que o BNPL, a gente já explicou aqui algumas vezes, vamos botar aqui o link, que é o Buy Now, Pay Later, é o Crediário. Ele vai ser responsável por 438 bi do mercado, ou 5,3% do mercado de e-commerce, do total das transações até 2025. Parece pouco, mas se você considerar que em 2021 ele era responsável por 2,9%, é um crescimento bastante representativo, sai de 2,9% para 5,2% só em um ano. Ganhou bastante popularidade, principalmente porque os americanos, os canadenses, os europeus descobriram que parcelar era uma opção. Aqui no Brasil isso não é uma novidade, exatamente, mas não é porque não é uma novidade que não tem coisas novas acontecendo. O brasileiro já parcelava muito, já é uma coisa que tem histórico desde os anos 70, começou lá com o Crediário das Casas Bahia, mas desde então muitas formas de fazer isso. O próprio parcelamento no cartão de crédito não é tão comum lá fora, e é muito comum aqui. Mas a gente está passando por um momento de aumento das alternativas. Então era muito associado ao Crediário físico e ao parcelamento no cartão de crédito. Agora a gente está vendo o surgimento desse BNPL, que é a versão digital do Crediário, para compras em e-commerce, agora às vezes até em compras em lojas físicas, mas com a carteira digital e o surgimento do Pix parcelado. Então o Pix surgiu primeiro com essa opção só ali de transferência, o pagamento ali no equivalente ao débito. Estão surgindo opções de parcelar no Pix. Então assim, se as pessoas estão procurando, ah, eu quero parcelar e eu não tenho cartão de crédito, e ah, o que que tu vai vender? Ah, essas novas opções do mercado estão surgindo. O Brasil é um pouco diferente do resto do mundo, mas o mundo todo está discutindo novas formas de parcelar compras. Acho que esse ponto é o mais interessante, é ver qual é a criatividade que o brasileiro e as instituições financeiras têm de conseguir achar novas formas, novos modelos de você conseguir parcelar. A situação aqui é difícil, então a gente está sempre procurando aumentar o nível de consumo via parcelamento. Então você já pensou lá atrás nos carnês, continua até hoje, você tem o cartão de crédito para isso, e agora tem essa modalidade do Pix parcelado. Mas até para falar para o pessoal de casa, isso aqui não é um serviço oficial do Banco Central. Na verdade, são as empresas, as instituições financeiras, que têm uma linha de crédito pessoal que atrela uma compra específica que é paga com Pix. Na verdade, é isso que está acontecendo. Tem vantagem para o consumidor, porque ele pode ter um desconto que ele está em tese pagando à vista, mas ela é uma linha de crédito, e você tem cobrança desse crédito que está dando. Embora ele tenha os juros mais baixos, e aí, pelo que a gente viu da pesquisa que a gente realizou, ele é relativamente comparável ao crédito consignado. E o interessante é que, para não confundir, o próprio Banco Central tem uma ideia de parcelamento do Pix, que aí, por sua vez, é chamado de Pix garantido, mas ele não tem uma previsão clara de quando ele vai ser lançado, quando esse produto vai estar no mercado. Mas o fato é que as instituições financeiras já se adiantaram, já criaram um produto de crédito atrelado ao Pix, e isso está aumentando o volume que está sendo comercializado hoje em dia no Brasil. A ideia é justamente você trazer maior volume de compras a partir desse novo modelo de parcelamento. Ele não está disponível para todo mundo, porque ele tem que passar por uma pré-aprovação desse crédito, então é um grupo de consumidores que vai ter acesso ao Pix parcelado, mas, naturalmente, cada consumidor, ou pelo menos assim se espera, teria aí uma taxa de juros específica que é compatível com o nível de risco que ele tem, a gente chama de score de crédito, uma pontuação para risco de crédito que esse cliente tem. Então, assim, ele tem a vantagem, ele permite que a empresa, a pessoa, ela receba no exato momento, mas sempre precisa pagar de um determinado, sempre precisa pagar à vista, mas você precisa ter uma conta num banco digital e você precisa escolher o Pix como meio de pagamento. Então, você tem alguns detalhes que precisam ser movimentados para você conseguir ter acesso a essa linha. E ele pode ser concedido de duas maneiras, ou você pode ter o cartão de crédito, ou uma linha de crédito que não tem relação com o cartão. Aqui, as preocupações, a gente vai falar mais sobre isso hoje, estão diretamente atreladas ao fato de você criar aí um aumento, uma probabilidade de aumento no nível de dinheiro de implência, porque isso está estimulando o consumo de crédito. Então, a gente sempre fica preocupado com isso, embora o brasileiro tenha se dado bem com o cartão de crédito, a gente tem visto os dados nessa direção, ele está sabendo usar esse instrumento de forma eficiente, sempre utilizando cartões sem juros, fazendo parcelamento sem juros, mas sempre que surge uma nova modalidade de pagamento, todo mundo fica meio de olho para ver se tem ou não. E o Brasil está numa situação muito peculiar, porque a gente está aí num recorde de nível histórico de inadimplência, um a cada quatro, na verdade, quatro a cada dez brasileiros, quase 40% dos brasileiros, 60 e tantos milhões, 64 milhões, estão inadimplentes, estão negativados. Então, todo mundo fica prestando atenção nesse segmento para ver se um novo modelo de parcelamento vai aumentar isso ou não, se vai trazer mais risco de inadimplência ou não. Mas é importante ver a criatividade que o brasileiro tem para buscar novos modelos de parcelamento, isso é incrível. É, e eu acho engraçado que, assim, quando a gente olha para o fenômeno no mundo, né, o By Now Pay Later, ele acaba sendo um pouco menos discutido no Brasil do que no resto do mundo. No mundo, parece que inventaram a roda, né? Chega a ser engraçado ser brasileiro e ver como que o mundo discute o parcelamento. Para eles é, meu Deus, descobrimos uma coisa revolucionária. E a gente está assim, cara, o brasileiro faz isso há 50 anos. Mas estamos começando a discutir, né? A gente tem essa, nossa, criatividade. Ah, pô, surgiu o Pix, já se fala em parcelar no Pix. E o brasileiro também está começando a absorver, de alguma forma, o By Now Pay Later. Eu acho que a melhor forma de apresentar isso para as pessoas é a ideia de que é a digitalização do crediário. Eu acho que é a forma mais fácil de explicar. Até quando a gente fez um PropagTalks aqui sobre o assunto, vai aparecer aqui o link para vocês, foi a forma mais simples de explicar. Antes você tinha lá o carnezinho que você recebia, destacava, você ter uma versão digital disso. Acho que na medida que o brasileiro vai entendendo que By Now Pay Later nada mais é do que não é um produto revolucionário, é uma versão digital do crediário, eu acho que começa a entrar ali, né? O brasileiro está sempre procurando uma nova forma de parcelar. Ele acaba descobrindo essa e ela acaba sendo bem aceita. Mas, de fato, é um fenômeno muito mais discutido no resto do mundo. Está sendo muito... Saiu um relatório do FIS apontando, né? Agora, em março, né? Um relatório novo sobre o mercado de By Now Pay Later em 2022. E, assim, mostrou esse crescimento, né? Que eu falei de, pô, já vai representar 5,3% do e-commerce global. Mas trouxe os números da América do Norte, da Europa. Então, na América do Norte, é 3,8% das vendas de 2021. No ano anterior, era 1,6%. Então, você vê que está crescendo rápido. Na Europa, já foi 8,1% das transações de e-commerce em valor. Então, assim, você vê que eles... E tem um motivo para isso. Nem sempre é um motivo bom, né? Quando você tem o motivo da América Latina parcelar há tanto tempo. Era por uma questão de suavização de consumo, de manutenção de poder de compra. A gente tinha todas as crises aqui. O parcelamento surge como opção para as pessoas poderem continuar consumindo. Gera um endividamento, todos os problemas que a gente já falou aqui algumas vezes. Mas, agora que a América do Norte... Principalmente foi uma coisa que a pandemia trouxe muito, né? Na América do Norte e na Europa, eu falo, caraca, temos uma crise aqui. E o que a gente faz? Eles surgiram ali com esse produto que a gente já conhece há muito tempo. E agora, esse produto está crescendo, crescendo muito e crescendo rápido. E aí, a gente pensa, ah, mas no Brasil não deve estar crescendo tanto, né? Porque a gente já tem isso há muito tempo. Mas, na verdade, não. Na verdade, assim, acho que o crescimento que a gente vê primeiro é... Está começando a ser uma opção no e-commerce, né? Ele está começando a ser ofertado pelos lojistas de e-commerce. Essa opção de você fazer, né? O buy now pay later, o crediário digital, de você chegar lá e escolher o estabelecimento. Olha, eu quero pagar. Aí, para isso poder acontecer, a loja tem que ter parceria, né? Com um provedor de buy now pay later. Ele vai lá ver se a prova gera a versão digital do carneio e você paga parcelado. E a gente teve um relatório de uma consultoria que encontrou que a aceitação desse tipo de meio de pagamento do e-commerce no Brasil aumentou. Então, assim, entre julho e dezembro de 2022, saiu de 15,3% dos lojistas que eles pesquisaram que aceitavam essa modalidade de pagamento para 25,4%. É um aumento de mais de 10 pontos percentuais. É um aumento bem significativo no período de seis meses. Eles refizeram a pesquisa em 2023 e aumentou de 25,4% para 27,1%. Então, ainda tem ali não necessariamente um crescimento das pessoas escolhendo essa forma de pagamento. Até porque o cartão de crédito ainda reina absoluto no Brasil, né? 100% dos lojistas pesquisados aceitavam, o brasileiro já sabe usar, já tem usado de uma forma mais consciente, no sentido de preferir, né? Que nem você falou, os parcelamentos sem juros. Reina absoluto. Mas antes, o Buy Now Pay Later no Brasil não era nem uma opção de pagamento, né? As pessoas, assim, ainda tinham crediário físico, mas com esse nome e apresentado nesse formato, ofertado por Fintech, não era. E agora os lojistas estão começando a aceitar. Possivelmente vai ter um aumento também de pessoas usando. O Pix parcelado também está crescendo. Então, assim, existem várias preocupações que se derivam disso. Principalmente quando o aumento desse uso de modalidade está associado a um período econômico difícil, né? Porque as pessoas estão usando, podem usar para, né, coisas muito básicas. Mas, fato é que o mercado está se ampliando em tipos de produto. E eu acho que isso a gente sempre fala bastante aqui. Tende a ser uma coisa positiva, né? Você está surgindo produtos novos, vindo de modelos de negócios novos. Dar mais opção para a pessoa. Então, assim, uma pessoa que não tem cartão de crédito vai ter novas formas de fazer suas compras. Esse aumento do leque de opções que está acontecendo no mundo, está acontecendo no Brasil também, acaba se apresentando como uma coisa positiva por si só. Óbvio que o contexto pode gerar alguns problemas, mas o aumento da diversidade de produtos chama a atenção de forma positiva. E agora a gente vai ter que ver, né, para onde isso vai no mundo do Brasil, né? Tem que acompanhar um pouquinho ainda. Está bem no início ainda? No Brasil está no início, mas lá fora, acho que aquele furor regulatório já começou. Então, você tem aí o órgão regulador em inglês já com uma proposta de projeto de lei para começar a regular o Buy Now Pay Later, né? A ideia é criar proteções para o consumidor desse crédito, né? Porque é um modelo de crédito. A ideia é fazer com que as instituições que são concedentes desse crédito realizarem perfis de verificação para verificar em que medida os consumidores têm capacidade de contrair esses empréstimos, né? E conseguir pagar esses empréstimos. Então, assim, a ideia é dar um passo para trás, entender um pouco o que está crescendo o Buy Now Pay Later, entender que você precisa fazer uma análise do consumidor e você precisa também trazer um perfil de informações mais completo para que esse consumidor escolha essa modalidade de crédito com todas as informações possíveis. Existe um risco, e isso tem sido mapeado nos relatórios de vários países, não só do Reino Unido, a gente viu na Austrália também a mesma coisa, a ideia de que esses consumidores possam estar tomando empréstimos que são além da capacidade que eles têm de pagar esses empréstimos, né? Então, tem dois eixos, né? Essa ideia de você fazer essa análise de capacidade do consumidor e você tem um outro lado de eventuais propagandas enganosas do Buy Now Pay Later para passar um pouco a ideia de que não tem custos, não tem taxas associadas a isso e você tem, né? Na verdade, você tem riscos, você tem taxas, você tem uma série de perfis de... É um contexto diferente que você precisa levar em consideração quando você adquire esse produto. E às vezes você tem a impressão de que esse produto não custa nada e que ele não tem risco nenhum. É justamente isso que eles estão querendo afastar. E isso justamente pelo que você falou. Hoje, o mundo inteiro está num cenário de desafio econômico, Então, se você tiver um crescimento da indústria, isso vira um problema se ela não tiver uma caracterização bem clara de qual é o perfil do consumidor que vai ser usuário, digamos assim, saudável desse perfil de produto. Tanto é assim que existe uma percepção já e algumas empresas que são empresas específicas de Buy Now Pay Later já tiveram quedas relevantes na Bolsa, né? Porque os investidores estão avaliando que você tem riscos que ainda não estão mapeados, associados ao Buy Now Pay Later e que essa regulação vai trazer de uma forma mais clara. E a ideia desses documentos de trabalho, elas estão vendo, por exemplo, que uma parte muito grande das transações de cartão de crédito estão justamente associadas ao pagamento de dívidas decorrente do Buy Now Pay Later. Então, isso aí é a grande preocupação que você entra. E a palavra que foi utilizada nesses relatórios é uma espiral de dívidas que você quer evitar, né? Talvez você esteja entrando num molde de dívida que você não pudesse consumir aquele determinado produto, aquele determinado serviço, mas por conta de uma facilidade que não necessariamente é verdadeira associada ao Buy Now Pay Later, você entrou naquela dívida que você não tinha condição e aí você fica pagando via cartão de crédito. Querem evitar essa possibilidade, né? A ideia da regulação é justamente afastar isso, sobretudo porque esse problema tem sido focalizado num grupo de jovens, né? Mais ou menos por volta dos 20 anos, que ainda não tem um conhecimento sobre os riscos financeiros totalmente já moldados, né? E já estão inseridos dentro de uma cadeia de consumo muito forte e que o crédito está estimulando. Então a ideia é, tem vários pontos positivos com o Buy Now Pay Later, é um novo modelo de pagamento global, será no Brasil também, né? A ideia do crediário online, né? A ideia de você levar para as possibilidades de compras online, mas você precisa trabalhar esses dois eixos, né? Um eixo de você tentar trabalhar qual é o perfil de consumidor para quem você vai dar esse crédito, e o outro eixo é como é que você garante que as informações que estão sendo dadas, não só em relação aos riscos, mas também de taxas e juros associados àquele determinado tipo de produto, existem, né? Para que a decisão seja consciente e o consumidor consiga ter a mesma relação, por exemplo, que ele tem com o cartão de crédito. É, e aí a mensagem que fica, né, aqui para o pessoal que está ouvindo é que quem quiser parcelar as blusinhas, vão ter mais formas de fazer isso, estão surgindo novidades, tem que acompanhar. Só que isso vem com esse ponto de aviso, esse ponto de alerta de que demanda cuidado para evitar essas espirais de dívidas que o mundo ainda mais não está acostumado com essa ideia de parcelar, então a gente tem que aprender sobre o conceito de parcelar em si. A gente já está um pouco mais casca grossa nesse sentido, mas ainda assim demanda prestar atenção, demanda acompanhar o que está acontecendo, e a gente faz isso aqui. Então é só se inscrever no canal, ativar o sininho, e até semana que vem. Clica, clica agora. Tchau, tchau.